Saudações, Memeárquicas! Eu sou Rodrigo Goulart, professor de História. Este é o canal Memearquia e é um prazer falar com você. O vídeo de hoje tem como título Nossa Revolução, capítulo 7 do livro Raízes do Brasil. Então, quem me acompanha pelo canal, pelo canal Memearquia, sabe que nós, nas últimas semanas, fizemos uma leitura de carreirinha dos capítulos da obra Raízes do Brasil. Então, para cada um dos capítulos do livro Raízes do Brasil, nós temos um vídeo explanando sobre o capítulo. Então, você fica convidado a ir ao canal e assistir esses vídeos anteriores, esses seis vídeos anteriores, cada um deles tratando de um dos capítulos de Raízes do Brasil. E no primeiro vídeo, em que eu trato do capítulo de número 1, eu também faço uma leitura, uma explanação sobre a base teórica do Sérgio Buarque de Holanda. E também faço uma breve discussão sobre as principais edições do livro Raízes do Brasil. Então, é interessante que você assista esse vídeo e também os demais vídeos sobre Raízes do Brasil. E, principalmente, se você não leu, que você leia a obra Raízes do Brasil. Então, como nesse primeiro vídeo eu já fiz uma explanação sobre a base teórica do Sérgio Buarque, sobre as edições, sobre o contexto da obra Raízes do Brasil, eu não vou repetir aqui. Você vá lá e assiste esse primeiro vídeo para se inteirar desse assunto. Então, entrando no capítulo 7, Nossa Revolução. Que revolução é essa que está sendo discutida, analisada pelo Sérgio Buarque? O livro é Raízes do Brasil. Ele está falando de Brasil. Então, ele está falando de uma revolução brasileira. Mas que revolução é essa? Uma revolução que ele está escrevendo ali originalmente na década de 30, meados, primeira metade do século XX. E que revolução é essa? Já tinha acontecido, estava acontecendo, iria acontecer? Primeira coisa que é importante entendermos que a ideia de revolução aqui, apresentada pelo Sérgio Buarque, não é a ideia de ruptura, de transformação rápida, de quebra de processo histórico, de mudança abrupta, nada disso. Não é essa a ideia de revolução que está aqui. Apesar desse nome revolução que entrou no nosso linguajar enquanto ruptura, enquanto quebra, enquanto mudanças rápidas de uma trajetória histórica, de um processo histórico. Não é essa a ideia de revolução aqui. O Sérgio Buarque está chamando de revolução algo que já havia se iniciado décadas atrás, em relação ao momento que ele está escrevendo na década de 30 e estava acontecendo e que continuaria a acontecer. Então, ele está chamando de revolução, na verdade, algo processual, contínuo no tempo. Ele até diz que não está tratando de revolução enquanto mudanças catastróficas, rápidas. Ele ainda está falando disso. E que processo é esse que está acontecendo há algumas décadas, em relação a ele, na década de 30, que ainda continuaria a ocorrer? Que revolução é essa que o Sérgio Buarque descreve na sua leitura para o Brasil? Segundo Sérgio Buarque, desde meados do século XIX, o Brasil vivia uma mudança, uma transformação, uma transição que ainda ocorria na década de 30. E que transição era essa? Ele já até falou isso em momentos anteriores no livro, que a segunda metade do século XIX foi um momento de transformações para o Brasil, principalmente pela mudança econômica trazida pelo café. Nesse momento, na segunda metade do século XIX, há uma substituição da importância econômica do açúcar pelo café. O açúcar que dominava o cenário econômico brasileiro. O Brasil continua um país agrícola, só que o café, na segunda metade do XIX, ele toma frente enquanto principal produto da nossa economia. E o Sérgio Buarque entende que essa primazia do café, da economia cafeeira, trouxe profundas transformações para o Brasil, para a sociedade brasileira e para a cultura brasileira, que, segundo ele, estavam corroendo aquela estrutura herdada ainda do mundo colonial, que ele discutiu em capítulos anteriores e que nós explanamos nos vídeos anteriores. Que estrutura é essa vida do mundo colonial? Bem, a ideia principalmente de família patriarcal, do personalismo, a estrutura agrária, tudo isso, toda essa herança do mundo colonial, que foi configurado o mundo colonial, segundo o Sérgio Buarque, estava sendo corroído por esse, ou corroída essa herança, por essa mudança econômica, ou por essas mudanças econômicas, trazidas pelo café na segunda metade do século XIX. E como é que o Sérgio Buarque entende essa transformação? Bem, segundo o Sérgio Buarque, a economia cafeeira, ela tem diferenças em relação à economia sucareira. Se nós nos lembrarmos, na forma que o Sérgio Buarque apresenta a economia sucareira, naqueles grandes domínios rurais, que predominavam sobre o mundo das cidades, ou das vilas coloniais, aqueles domínios rurais, em que eram praticamente autossuficientes, em que tinham todos os serviços ali dentro, que eram autônomos em relação às cidades, Então, o Sérgio Buarque entende as cidades coloniais como cidades mortas, cidades que eram dependentes do mundo rural. Na economia cafeeira, segundo o Sérgio Buarque, não era bem assim. Por que não era bem assim? O Sérgio Buarque nos apresenta que a economia cafeeira, ela se instala num momento peculiar, socialmente e economicamente, o momento da proibição do tráfico negreiro, ou seja, a vinda de cativos africanos, a vinda de escravizados para o Brasil, estava proibida na segunda metade do século XIX já, e momento em que a economia cafeeira está aí se desenvolvendo. Então, já havia uma carência de braços escravizados para a lavoura cafeeira. E qual é o cálculo que o Sérgio Buarque apresenta em relação a isso? Se anteriormente, na economia sucareira, a fartura de braços cativos permitia que os cativos fossem ou trabalhassem na lavoura, na produção do açúcar e também produzissem uma economia de subsistência dentro dessas propriedades, para abastecimento até interno dessas propriedades, no café não era assim. Pela carência de braços, esses cativos eram absorvidos integralmente no seu tempo e no quantitativo da escravaria pela economia cafeeira. Então, a estrutura da economia ou dessas fazendas cafeicultoras não são mais fazendas autossuficientes como eram aquelas propriedades ou aqueles domínios rurais do açúcar. E o que isso transforma na sociedade brasileira? Nós temos aí outros produtores, outros agricultores que abastecerão a sociedade, a população, a comunidade e levarão seus produtos para a cidade onde serão redistribuídos. Então, o Sérgio Buarque entende que nesse momento, segundo a metade de 19, as cidades do Brasil começam a se tornar pontos de redistribuição de alimentos e também locais, principalmente as grandes cidades, locais da comercialização do café. Então, ele aponta lá a construção de estruturas ferroviárias para o escoamento do café para principalmente as grandes cidades, as cidades centrais, capitais e para exportação ou para comercialização interna. E essas cidades vão tomando essa importância. Então, Sérgio Buarque entende que dentro da economia cafeeira, as cidades começam a predominar em relação ao campo. Então, se naquela economia açucareira a grande propriedade, o domínio rural, ele era o centro desse mundo colonial, agora na economia cafeeira, a fazenda do café, a fazenda, a grande propriedade rural, ela é apenas um meio de vida. Ele aponta aí que os grandes proprietários nem viviam na fazenda, viviam nas cidades. As cidades começam a se despontar e se inverte essa lógica ou essa relação campo-cidade. Se no mundo do açúcar o mundo rural predominava sobre o da cidade, das vilas, agora as cidades passam a predominar sobre o mundo rural. As cidades encontram local de redistribuição de alimentos, de outros produtos, local para escoar a produção cafeeira. Então, há uma inversão. Então, o Sérgio Buarque entende que com isso começa a haver uma corrosão dessa herança rural, que é até o título de um dos capítulos, desse mundo colonial. Ele entende esse processo, uma mudança, uma transformação econômica que está corroendo essa herança colonial, essa herança desse Brasil colonial. Então, para o Sérgio Buarque, esse processo ainda estava em curso. ele começou em meados do século XIX e estava ainda caminhando aí na década de 1930 e estava por se encerrar. E para o Sérgio Buarque, apesar desse processo estar andando há algumas décadas, ele ainda possuía, ou melhor dizendo, havia ainda resquícios no Brasil dessa herança rural e dessa tradição ibérica. Então, apesar dessas transformações econômicas e sociais estarem transformando essa, ou corroendo essa herança rural e também essa tradição ibérica, para o Sérgio Buarque ainda havia resquícios dessa tradição e dessa herança, que estavam aí sobrevivendo, que estavam ainda presentes no Brasil. E que o grande momento, o grande elemento que barrava essa transformação total, ou para que o Brasil abandonasse totalmente essa herança da tradição ibérica e essa herança rural, era o personalismo. Aquele personalismo que ele começou discutindo lá no primeiro capítulo, não vou refazer a discussão aqui, mas nesse sétimo capítulo ele volta ao primeiro, em que ele fala dessa herança ibérica em que os sujeitos são centrados em si próprios. Então, o personalismo em que o indivíduo e as suas relações vão no máximo, se estendem ao máximo à sua dimensão familiar, esse personalismo, que segundo ele, molda as demais relações da sociedade, era o grande empecilho para que essa revolução brasileira se concretizasse. ainda estava presente esse personalismo. E como que essa revolução ela se concluiria? Ele deixa isso aberto nesse capítulo. Ele, na verdade, aponta que a simples importação de ideias como liberalismo ou comunismo, a importação sem um entendimento ou uma adaptação à realidade concreta brasileira, não era suficiente para a superação desse nosso passado colonial, a nossa herança rural e essa nossa tradição ibérica ainda presente ou presente em resquícios. Então, essa era a nossa revolução que estava em curso, era uma revolução que estava enquanto processo, não era uma ruptura. Se nós colocarmos uma ruptura nessa revolução e que ele aponta, seria a abolição da escravatura em 1888, que para ele foi um ponto fundamental para deixar para trás esse mundo rural que enfraquece os grupos escravagistas, ele serve para sepultar o império. Então, para ele foi fundamental a abolição da escravatura para deixar esse passado colonial para trás. Mas esse passado colonial, ele ainda deixava resquícios, tanto que ele aponta que o momento em que ele estava, escrevendo a década de 1930, o Brasil estava numa espécie de estado intermediário, no meio do caminho, entre um mundo que estava morto e um outro mundo que estava por nascer. Esse novo Brasil, essa nova realidade brasileira já liberta dessa herança rural, dessa herança ibérica que ele explicou desde a do primeiro capítulo e que nós discutimos também. nos outros capítulos e nos vídeos posteriores também. Então, essa é a nossa revolução segundo o Sérgio Buarque. Então, essa é a nossa explanação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Lembro que o Meme Arquia também está no Instagram e no Facebook, lá nessas redes sociais. Temos memes diários então sigam meu trabalho para as suas redes também e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. tchau, tchau. Obrigado.